O curso de Odontologia da Universidade Paranaense Unindo excelente qualidade em estrutura laboratorial, corpo docente e prática profissional, a Unipar se destaca por graduar cirurgiões dentistas de alto nível para o mercado de trabalho. Isso porque, desde o início do curso, o aluno pode vivenciar a prática profissional e todas as responsabilidades que ela engloba. São vários projetos de extensão e um amplo conjunto de espaços para estágio. Nas clínicas odontológicas da Unipar, montadas com equipamentos modernos, o estagiário de odontologia passa grande parte do seu tempo em atendimento a pessoas da comunidade. Por ano, são cerca de 80 mil atendimentos, todos voltados a prevenção, orientação, diagnóstico e tratamento. Completando a proposta pedagógica do curso, as clínicas da Unipar possuem laboratórios multidisciplinares, laboratórios de estimulação prática, laboratórios de exame e interpretação radiográfica e diversos consultórios. Há ainda salas de aula com mídias permanentes e central de esterilização moderna e funcional. Vale ressaltar que as clínicas odontológicas da Universidade Paranaense estão em total conformidade com as diretrizes curriculares impostas pelo Ministério da Educação e pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico. As chances para o aluno da Unipar praticar as teorias vão além dos muros da instituição. Por meio de convênio, os programas de estágio abrangem órgãos de saúde pública, associações e entidades assistenciais. Essas atividades somadas ao ensino de excelência proporcionam um melhor aproveitamento e maior envolvimento dos alunos durante os quatro anos de graduação. A Unipar não para no tempo. O crescimento é constante. No campo das ciências odontológicas, a oferta de cursos de pós-graduação acompanha as tendências do mercado de trabalho. Quem escolhe a Universidade Paranaense sempre sai na frente. Afinal, são mais de 40 anos de tradição no ensino superior. Venha para a Unipar, porque este é um grande espaço para o seu talento. Saiba mais em www.unipar.br Saiba mais em www.unipar.br